Fala pessoal, aqui é o Guilherme Ensinas e esse é o 15º episódio da primeira temporada do projeto Aprenda com quem ensinas. Se você ainda não conhece, são 30 dias consecutivos de conteúdo sobre marketing digital, redes sociais e design gráfico. E nesses materiais eu sempre escolho um tema ou eu monto algum conteúdo sobre esse tema e também eu respondo as maiores dúvidas do pessoal que envia na minha fanpage ou no meu Instagram. E no episódio de hoje eu vou falar sobre como calcular os 20% de texto das imagens do Facebook. Eu sei que pode ser uma dúvida muito simples e muitas pessoas já sabem sobre ela, muitas pessoas já sabem calcular, já sabem usar, mas eu vou passar algumas dicas aqui, alguns macetes que você pode usar para você calcular facilmente sem ficar perdendo muito tempo. E muitas pessoas me perguntam sobre esses 20% de texto sempre que vão falar sobre anúncios do Facebook, porque o que acontece? Um tempo atrás o Facebook tinha essa regra dos 20% que não passava nenhum anúncio. Hoje ele tem uma certa relevância com esses anúncios, então ele mostra para mais pessoas ou para menos pessoas, dependendo do tanto de texto que tem na sua imagem. Então se você quer que o seu anúncio seja eficiente, que ele tenha bons resultados, você tem que tomar muito cuidado com essa parte dos 20% de texto. E para você não perder muito tempo, eu vou te mostrar algumas formas de você calcular esses 20% fora do Facebook. E aí você não precisa ficar criando imagem, aumentando, diminuindo texto toda hora e subindo de novo para o Facebook para testar, e aí o Facebook te avisa que está ruim e você volta lá e mexe e joga de novo. Então isso aí perde muito tempo. E eu vou mostrar algumas ferramentas aqui. Lembrando que todo o link de ferramenta, curso ou artigo que eu falar por aqui, eu vou deixar na descrição para você ver depois. Bom, então para a gente começar aqui, eu queria mostrar primeiro a ferramenta do próprio Facebook, que é o Text Overlay. E se você não sabe, eu vou passar esse link aqui na descrição, mas se você quiser procurar aí, é só você escrever Facebook Overlay no Google e a primeira busca aqui, você vai cair nessa ferramenta. O que essa ferramenta faz? Você sobe a sua imagem e ele vai te informar se o seu texto da sua imagem está ok, ele está em baixa, se ele está em média ou se ele está em alta. Então o que acontece? Quando o seu anúncio está ok, é porque ele tem 20% ou menos de texto. Então ele vai ser veiculado normalmente e vai levar para as pessoas que você realmente segmentou ali. Se o texto da imagem der baixa, o alcance do seu anúncio vai ser um pouco menor do que ele poderia ser bom ali. E se ele der média, o texto da imagem der média, o alcance do seu anúncio vai ser muito menor. Então ele não vai alcançar quase ninguém. E o texto da imagem, quando ele fica em alta, o seu anúncio não vai ser veiculado. Então eu já vi algumas pessoas que colocam, por exemplo, logotipo, colocam uma chamada, eles colocam telefone e endereço e tudo mais na mesma imagem. E isso não vai passar no Facebook. Então você não vai conseguir veicular esse anúncio. E aqui tem algumas perguntas frequentes sobre isso. Se você quiser dar uma lida aí depois, para a gente não perder tempo aqui, eu vou mostrar como que você faz aqui para fazer a verificação. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que enviar uma imagem, a imagem do meu anúncio. Então eu escolhi aqui os anúncios do meu curso Fanpage Criativa, para a gente fazer um teste. Então eu vou subir aqui uma imagem, para ver como que funciona. Então ele deu aqui texto da imagem OK. Então a minha imagem aqui, ela tem os 20% corretamente. E o meu anúncio vai ser veiculado normalmente. Tem uma imagem aqui, que eu tinha feito antes, que ela tinha mais de 20%. Então, só para vocês verem como que funciona aqui, eu vou subir ela. E ela fala aqui, o texto da imagem é média. O meu alcance vai ser muito menor. Então ele já avisa aqui. Então não é bom eu usar essa imagem. Certo? E como que eu posso fazer esse cálculo de texto da imagem, sem ficar perdendo muito tempo? Porque eu entro no Photoshop aqui, por exemplo, e eu tenho essa imagem. E aí eu faço os textos aqui, eu salvo lá em PNG24, para ter uma qualidade boa. E depois eu vou vir aqui no Facebook. E aí eu vou enviar essa imagem, ele vai falar aqui que está em média. Aí eu vou ter que voltar aqui no Photoshop, vou ter que aumentar e diminuir texto e tudo mais. E aí eu fico perdendo muito tempo fazendo isso. E salvando, e voltando, e salvando, e voltando. Mas aqui no Photoshop, ele tem uma ferramenta, que eu posso colocar algumas linhas guias. E essas linhas guias são os mesmos cálculos que o Facebook faz ali, para você colocar os 20% na sua imagem. E isso vai facilitar muito, porque aí eu coloco dentro das linhas guias o texto, eu vou calcular esses textos aqui, aqui dentro do próprio Photoshop, vou ver aqui se ele ocupa o tanto, os 20% certinho. E aí eu jogo no Facebook, e eu já jogo com certeza que ele vai funcionar. E assim, eu estou recomendando o Photoshop, porque ele é realmente a melhor ferramenta de edição de imagens que tem. Se você usa o Canva, ou outro software para edição de imagens, infelizmente você não vai ter essa funcionalidade aqui, para você fazer um teste aí, com as suas coisas. E o Photoshop que eu estou usando aqui, é o Photoshop CC, que é o Creative Cloud. As outras versões anteriores, ele tem essa ferramenta, mas ele fica em outro lugar. E aqui, o que você vai fazer? Você tem a sua imagem, e só para recapitular aqui, a imagem do anúncio, você vai fazer 1200x628, na resolução 72, que é o formato ideal, que é o que o Facebook recomenda também. E como você vai fazer aqui, para usar a ferramenta de linha guia? Você vai fazer o seguinte, você vai aqui em visualizar, você vai em novo layout de guias, e aqui ele vai abrir o novo layout de guia. Aqui tem colunas e linhas, certo? E aí o que você vai fazer aqui? Você vai habilitar o linhas, você vai vir aqui no número de colunas, você vai colocar 5, e 5 aqui, e aqui na parte da medianis, você pode deletar isso aqui. E aí você dá um ok. Beleza. Agora ele criou aqui 25 retângulos na minha imagem. E o ideal, dentro do Facebook, é o que eles aceitam, é você ocupar 5 desses retângulos com texto. Aqui tem um macete nessa imagem, porque isso vale muito a pena você testar. Nem sempre o logotipo do seu curso, ou do seu produto, do seu serviço, ele conta como texto. E também depende muito das fontes. algumas fontes ele passa despercebido, ele não reconhece como texto, e isso também faz você poder usar um pouquinho mais de texto. Essa imagem, eu fui aumentando o logotipo aqui do curso, e fui vendo até onde ele aceitava. E aqui ele aceitou normalmente, tanto é que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados que estão com texto. E aí eu fiz um teste desse jeito, e ele deu um ok, tá? Então vale a pena vocês testarem, dependendo da fonte, quando você coloca o texto um pouquinho em diagonal, ele também não reconhece. Quando você coloca o texto em alfa, por exemplo. Então assim, existem alguns macetezinhos aí que você pode fazer, para você usar, acabar usando um pouquinho mais de texto. Aqui eu até liberei umas layers aqui, para vocês verem aonde ocupou o texto na minha imagem. Mas realmente, o ideal é você usar, ocupar aí os 5 retângulos que tem na sua imagem. E aí o que você vai fazer? Quando você fizer a sua imagem aqui, com os textos, você tiver calculado tudo certinho, você vai salvar aqui no Photoshop. Então você pode ir aqui no Save for Web, que é o ideal, né? Que o pessoal recomenda para você salvar, e a imagem ficar em uma boa qualidade. E aí você vai salvar em PNG24, que é a melhor qualidade que tem, para você jogar lá no Facebook, e ele não perder nenhuma informação. Aqui eu vou cancelar, porque eu já salvei a imagem. E aí é onde você vai jogar, para essa ferramenta do Text Overlay. E aí você vai enviar a imagem, no meu caso era aquela imagem, que eu já tinha subido aqui. Então eu vou subir uma outra aqui, só para a gente ver, tá? Então aqui eu fui fazendo alguns testes, e olha só, essa aqui também, ele acabou passando dos 20% de texto, tá? Então provavelmente o logotipo, ele está desconsiderando aqui, como texto. E aí eu consigo usar um pouquinho mais de texto, consigo colocar aqui o nome, chamar mais atenção. E vale realmente você fazer alguns testes aí, de início, e aí você vai pegando o jeito, para você resolver esse problema aí, dos 20% de texto. Bom, e só mais algumas dicas aqui, sobre essa parte da imagem, o que eu posso recomendar para vocês? Às vezes os clientes de vocês, eles querem que você coloque muito texto, e eles não se importam com isso, e tudo mais. Você pode pegar a imagem que tem muito texto, por exemplo, você pode jogar na timeline do cliente, apenas para rodar como conteúdo orgânico. E aí não tem problema nenhum. Mas eu também sugiro você, você usar sempre menos texto, nas imagens, e aí a maioria das informações que tem nessas imagens, você usa na legenda. E a legenda, ela vai fazer o papel, do que poderia ter muita informação ali naquela imagem. E realmente ele vai ficar um pouco melhor visualmente, e também vai alcançar mais pessoas. Uma outra dúvida que muita gente pergunta, é se o conteúdo orgânico, se lá na timeline da sua fanpage, ele também considera esses 20% de texto nas imagens que você usa, sem usar lá o Facebook Ads. Então, eu já fiz vários testes na minha fanpage, se você olhar na minha fanpage, tem muita imagem com muito texto, e eu nunca tive problemas em alcance orgânico, nunca vi afetar isso de alguma maneira. Mesmo que eu já testei com pouco texto, com muito texto, e sempre dá na mesma. Então, eu considero que não afeta em nada. Então, essas foram as dicas do 15º episódio do projeto Aprenda com quem ensinas. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você. Eu te vejo no próximo conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.